Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para jogar ele 007 From Russia With Love É isso aí, um dos melhores jogos do James Bond, aí do 007, que a gente tem nos videogames, cara Óbvio não, jogos nos videogames, mas é sensacional esse jogo, é da era do Playstation 2 também Eu lembro que tinha jogado muito ele no Play 2, essa aqui é a versão do Gamecube, tá? Mas é a mesma versão, é basicamente o mesmo jogo, só que a versão para outro console, né? E vamos lá, cara, esse jogo é da EA, por aquilo que se pareça, a EA fazia sim jogos bons Trouxe aqui, né, já o jogo do Senhor dos Anéis um tempo atrás, agora trazendo o jogo do James Bond também Que é excelente, você vê como a EA tem sim a capacidade para fazer coisa boa, cara Esse jogo é maravilhoso, era o James Bond da era, o James Bond mais, sei lá, mais icônico Que é o Sean Connery, né, cara, é o primeiro James Bond, aí o cara até morreu recentemente O Sean Connery, né, que pena, um baita ator E tá aí, é dessa era, James Bond dos anos 60 ali, cara, que foi onde começou Realmente onde ele era bem, bem, bem e bem, bem safado Que as mulheres que apareciam no filme eram só para ele comer mesmo Então, é dessa era, mas é muito legal, mesmo assim, apesar dos pesares E o jogo é sensacional, é um jogo de tiro em terceira pessoa Como vocês já estão vendo aí, as cutscenes bem daoras E elas são todas baseadas no filme que teve, né, do From Russia With Love Que é Com Amor da Rússia, é uma coisa assim, eu não sei como é que é o nome em português É certinho, mas é maravilhoso, tem as vozes do Sean Connery aí também Que é tudo tirado do filme e tal, é muito bom, cara, muito bom mesmo E é um jogaço, jogaçaço, e vamos lá, ó, começamos aqui já, ó, clássico TPS Ele não é um jogo que é para ser difícil, porque afinal de contas Sou o James Bond, né, cara, então tudo para mim é fácil Mulheres, tiro na cabeça, tudo isso o James Bond faz com uma facilidade incrível E isso não é diferente aqui neste juego, né, cara E olha lá, meu Deus, o cara saiu voando Faz muito tempo que eu joguei esse jogo, não lembro tudo o que estava acontecendo Mas eu lembro que é sensacional, eu devo ter zerado, cara Eu não sou um cara que gosta, eu não tenho o costume de zerar o mesmo jogo várias vezes, tá ligado? Eu tenho, é... eu zero uma, duas vezes, assim, e deu para mim o jogo E é difícil, geralmente a maioria dos jogos eu zero uma vez Mas esse aqui, eu lembro que eu zerei várias e várias vezes Porque eu adoro esse estilo de gameplay, assim É, e ele tem uma variedade grande, porque ele não fica só nesse tirinho aqui, né Que é só você andando e dando tirinho para lá e para cá Você também tem algumas outras fases, que são fases com o carro Esse tipo de coisa que a gente está acostumado nos jogos de James Bond, né Para representar bem o personagem, né Porque ele não é... ele tem as... os gadgets dele, né As... eu não sei como é que fala em português, gadgets Eita, 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 eita Quase que eu atiro em você, cara! Que susto! É... então você tem que ir representando isso Aí, obrigado por me travar Eu queria dar a volta ali A câmera é meio ruim, viu Não lembrava da câmera ser tão ruim, assim Mas tudo bem Vamos indo Bond Focus, olha aí, ó Aperto o L, lock on, presto o B para entrar no foco do Bond Vamos ver Ó Que massa! Eu não lembrava disso também Você pode escolher alguns pontos vitais do cara, você viu E aí, um tirinho lá, o cara cai igual bosta É assim que é bom Vamos lá Precisamos chegar ao... ao... teto E o bom é... eu não sei se tem algum botão que dá pra pegar cover Mas até agora não me ensinaram Então, o James Bond não cai a cover, né, cara As balas esquivam dele Não acertam o nosso querido espião britânico Bond James Bond E eu... ó lá, ó eu brigando com a câmera Legal que eu cliquei com a lógica pra tentar centralizar a câmera E o que o jogo foi, foi dar um tiro dali Mas tudo bem Opa, 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 tá de sacanagem? Tá de sacanagem Vai atirar no bonde assim, sem mais nem menos Toma Morre safado Vambora Estamos aqui só com a minha pistolinha Ô, ô, ô Os caras vêm com o metralhador, erram tudo O negócio é precisão, né, cara? Precisão inglesa Ela é... Ai, ai, ai Acabou a bala Toma Chafado Show chafado Precisão inglesa Toma Vocês não vão pegar de surpresa, não Tirei na parede Aí, ó Wall cover É o Y, beleza Z Para Abaixar Então, ó Ó, ó Agora, ó Ó a força, não Nas perninhas do bonde, ó Cadê você? Ah, os caras estão pendurados Olha que massa Vamos tentar Pera aí, olha aí Ó lá, ó Ó lá, ó E você viu que piscou uma Uma rosinha ali Tipo um Uma estrelinha ali Que é a estrela do Do símbolo do jogo, né Que é da Rússia e tal É... Ela é feita pra... Ó Eita Ó o James Bond Ela é feita pra você fazer esses momentos Bond ali, tá ligado? Você viu que eu atirei na corda Em vez de atirar no cara? Isso é coisa clássica do James Bond, tá ligado? Então o jogo coloca esse tipo de coisa Pra você se sentir mais como um espião Como ele O maior espião da história Eu diria aqui que assim, ó Eu gosto muito do Solid Snake Gosto muito do Sam Fisher Mas não dá Os dois perdem fácil pro James Bond Não tem nem... Não tem... Não tem... Não tem o que fazer Vamos ver Tá aí o vilão Grande vilão russo Como era bem nessa época, né Guerra Fria torrando Então os russos são os vilão, né Cara É isso aí Já passou os nazistas Já... Já... Já deu os nazistas Então agora é hora de falar mal dos russos Que a Guerra Fria tá indo Então Tem que ser Culpa dos russos Óbvio Porque eles são malvados E nós, Estados Unidos Que jogamos uma bomba atômica Em Hiroshima e Nagasaki Duas bombas atômicas E matamos milhões de inocentes Nós não Nós somos de boa O problema é o russo É isso aí O jogo... Ah Acho que eu vou ter que atirar no bagulho Ele quer ver, ó Aê James Bond Hoje em dia O James Bond usaria um cartão Né Hoje em dia talvez não Porque hoje em dia o James Bond tá apanhando, né Ele tá bem diferente Vamos falar com a mulher Legal que o jogo Deu uma travada aqui Bonita Tá, então eu não vou falar com a mulher Desculpa Pega o bagulho Pega o Schematics Beleza Ah, pra dar upgrade nas armas Legal E agora dá pra eu falar com a mulher? Ah, ela deve tá falando Mas eu não tô ouvindo Porque eu tô Jogando com o som baixo Tá, e agora? Não, é pra cá, né E aí? Eu tenho que falar com a mulher? Eu acho que é isso, né Travou? Eu não consigo falar com a mulher Eu tô apertando o botão Não vai Ah, agora foi Aê, beleza Obrigado Ele me deu o pasqui Beleza Obrigado Porra Ô, James Bond Essa aí foi Ele demorou pra reconhecer a mulher Como um ser humano, né E falar como é Tá dando um slowdown Bonito agora aqui Não sei porque eu testei antes Tá funcionando demais Mas agora tá dando uma travada Ele não abre a porta Aí, ó Ó lá Ó lá Vamos lá De novo Tchau Ó lá Cai que nem bosta É isso aí Vambora Vamos tentar terminar pelo menos essa fase Agora parou o slowdown Deve ser aquela sessão ali Que deve estar com algum problema Esse é o problema de jogar jogo em emulador, né Você se ferra Mas vambora Ó lá Ih, agora a gente vai enfrentar os caras de jetpack, mano Aí sim, hein Eu lembro dessa parte Se eu não me engano A gente vai pegar um jetpack Nós estamos em Londres Como vocês podem ver ali pelo Big Bang Ó lá Ih, agora sim Vambora Ó o jetpack aí Como é que eu vou? A sobe, B desce Ó lá Aqui é nóis Ó as perninhas balançando Peraí Dá pra eu derrubar o cara daqui, mano? Ah, não dá Nesse aqui não dá pra usar o bonde Bond de cama Bond de cama É o Austin Powers, né E aí Fala aí, ó Seu Como é que o cara tá pendurado? Olha onde o cara tá pendurado Como é que o cara espera não morrer Chega aí, irmão Bom que tem munição infinita Então é só segurar o bagulho, ó E agora a gente precisa destruir o helicóptero Cadê o helicóptero? Tô ouvindo barulho Ali Ih, rapaz Olha lá Mano, mas a mina não tá dentro do helicóptero? Não é? É, eu esqueci que o James Bond Não se importa com mulheres Perdão Ele só se importa se elas estiverem na cama dele Ou peladas Esse é o James Bond Olha lá Ih, rapaz Tá mole, hein Ih, rapaz Ih, ai Que isso, velho O cara ficou puto Falou, não Não vou perder para o jetpack Ai, meu Deus O cara veio na loucura, mano Já era, já era Já era Acabou pra você Olha lá, a mulher tá dentro lá Eu falei, mano Olha a mulher lá dentro O cara atirando Com uma metralhadora minigun, tá ligado? James Bond realmente Nossa Ah, por isso que ele tava atirando Ele sabia Olha o que ele fez Muito foda, cara É muito foda Eu sou muito fã desse tipo de coisa Esse tipo de galhofa absurda Mas vale a pena porque ele é o James Bond E tá aí, galera Era isso que eu queria trazer pra vocês Essa é a primeira fase aqui desse jogo É um jogo maravilhoso Se você não jogou Procura aí Pra você jogar É muito bom mesmo Sério, não tô fazendo Óbvio que não é nada revolucionário Mas é um jogo de terceira pessoa Ele é muito divertido E ele tem esses momentos, sabe? É um jogo pra você Pra você aliviar a cabeça, tá ligado? Pra você jogar sem pensar Ir atirando E vendo as paradas incríveis que acontecem Esse tipo de missão diferente Igual vocês viram ali A maioria das missões tem um bagulhinho desse Sabe que Você faz a missão lá Dando um tirinho normal Chega no final da missão Tem alguma coisa diferente pra você fazer Pra você sair da monotonia De só ficar atirando em todo mundo E ainda tem Esse sistema da hora De Ó Da lisca aí De você atirar nos lugares específicos Tal Com o Né O Focus do James Bond É muito legal mesmo Recomendo a todo mundo jogar Os jogos de James Bond O James Bond tem bastante jogo bom, cara É um É uma das franquias do cinema Que tem muitos jogos Muito bem feitos Nos videogames, né, cara? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam Se você já jogou esse jogo aqui na sua vida Também não esquece de deixar aquele Jóia Maroto pra gente na divulgação E também não esquece de Seguir as nossas redes sociais Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui no canal da John e Billy Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também A dry martini Shaken Not stout